Mais de 5 milhões de reais vão ser destinados a produtores rurais para investir em ações de conservação da água e do meio ambiente. As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro. É o programa Produtor de Água que tem por objetivo revitalizar e proteger as bacias hidrográficas de todo o país. Saiba como participar na reportagem de Carolina Becker. Diogo é produtor de frutas e hortaliças orgânicas em Planaltina, no Distrito Federal. O negócio é familiar e na terra dos produtores há uma pequena mina de água. Para conter o processo de erosão e assoreamento da nascente que abastece as produções da região, foram plantadas no local várias mudas de espécies típicas do cerrado. A gente tem uma área propícia para recuperação, é uma nascente para recuperar. Então funciona que cada ano eles vêm, vem uma empresa no período das chuvas para plantar o máximo de árvores possíveis, nativas de cerrado, para poder recuperar essa nascente. Para o produtor, o projeto de produção do solo e da água da sua propriedade vai recuperar a fonte de água, conservar o meio ambiente e servir de exemplo para os produtores vizinhos. Aqui tem muita gente cultivando convencional, então a gente espera que fazendo diferente, aderindo a esse projeto e outros diferentes, com culturas diferentes e cultivando orgânico, talvez vai incentivar os vizinhos também a verem que isso dá certo, que se pode produzir de uma maneira diferente, respeitando mais a natureza, preservando mais. Produtores rurais podem receber investimentos para realizar projetos de conservação da água e do solo em suas propriedades. É o programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas. A ideia é estimular a revitalização de bacias hidrográficas. Serão investidos mais de 5 milhões de reais. Aquela água que escorre, que não infiltra no solo e escorre, é a água que causa enchente e erosão. Ou seja, ela é a água do prejuízo. Quando você trabalha adequadamente o seu solo, essa água, ao invés de escoar, causando enchente e erosão, ela se infiltra e fica guardada no solo para ser utilizada nas atividades econômicas ao longo de todo o ano. Cada projeto pode receber até 700 mil reais do programa. As inscrições são feitas pelo Sistema de Convênios do Governo Federal, até o dia 20 de outubro. Nesse ano, nós trabalhamos com o que nós chamamos de proposta prévia. Você não precisa ter o projeto detalhado. Porque essa proposta prévia vai possibilitar um contrato de repasse, via o agente financeiro, e o agente financeiro é que vai cobrar o detalhamento do projeto. E para mais informações sobre o programa Produtor de Água, acesse o site da Agência Nacional de Águas.